Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês uma resenha sobre os dois Babyliss que eu tenho Pra mostrar pra vocês a diferença entre esse daqui, o Mirror Crow E esse daqui que é em espiral da Mallory Esse daqui eu já fiz um vídeo falando tudo sobre ele, tudo como que foi pra eu comprar Esse daqui da Babyliss Pro, que é a réplica Então tem o vídeo aqui no meu canal, se você ainda não assistiu, assiste que vale a pena Daí eu resolvi comprar esse daqui Paguei R$44,00 nele aqui na minha cidade E eu gostei bastante A diferença entre eles dois Primeiro, o custo, né Esse daqui é R$44,00 Esse aqui réplica eu paguei R$55,00 Ou R$65,00 Não me lembro agora Outra diferença Esse daqui Você tem um pouquinho mais de trabalho pra fazer os cachos Porque você tem que prender aqui Nessa travinha O cacho E tem que rodar E também se você tiver o cabelo muito comprido Ele não consegue fazer até a raiz Já esse aqui da Mirror Crow Você consegue fazer com vários tamanhos de cabelo Esse daqui não Se for muito comprido ele não vai fazer porque vai acabar em espiral aqui, né Obviamente Ele é bem prático, bem leve Ele não queima a sua mão aqui Ele vem com essas espirais aqui Tem de várias marcas Esse aqui foi o mais barato que eu achei Porque eu queria mesmo Mais pra testar mesmo E aí eu vi esse aqui Por R$44,00 Numa loja aqui na minha cidade Da marca Mallory E tô gostando bastante Essa é a terceira vez que eu fiz Eu não vou falar pra vocês agora Qual dos dois lados Que eu fiz com esse aqui Tá? Pra vocês verem que não aparenta muita diferença Vou deixar vocês assistirem Então vamos lá assistir Então, eu já esquentei aqui Já botei pra esquentar Vou pegar aqui a mecha Vou abrir Essa... Esse negocinho aqui Que eu não sei o nome Vou colocar aqui bem na pontinha Pra ondular também O cacho Pra ondular também a pontinha E vou enrolar aqui No espiral normal Vou esperar alguns segundos Tipo uns 20, 30 segundos Que é o tempo pra mecha Ficar bem firmezinha, né? E vou soltar A diferença desse pro Mirror Coral Além do preço, óbvio É que esse aqui deixa mais natural Ele deixa mais solto, sabe? Ele não deixa assim Tipo cacho... Lembra daqueles cachos Quando a gente era pequeno Que fazia com gel, sabe? Não tinha esses, tipo assim Não tinha esses produtos assim, né? Esses equipamentos que fizessem Uns cachinhos bonitos pra casamento Pelo menos eu lembro disso, né? Então era feito com gel Aí eu desenrolo um pouquinho aqui Aperto o botãozinho de novo Pra soltar E tá pronto o cacho Tá vendo? Ele fica mais naturalzinho Vamos ver depois quando eu soltar Esses cachos aqui da minha cama Ó, mais uma vez Coloco aqui na pontinha E aí, ó Vou enrolando Conforme O espiral normal Esse não dá pra fazer Tipo até a raiz É o Mirror Curl Dá pra você fazer Bem pertinho da raiz Sem problemas O ideal pra você fazer Esses cachos aqui É o teu cabelo não tá limpo Porque se teu cabelo tiver muito limpo Se você tiver lavado naquele dia Os cachos não vão firmar E precisa de um peso Assim pra O cacho ficar mais firme E durar mais tempo Pelo menos comigo Acontece assim E também o ideal É você não ter passado Um óleo Ou qualquer produto Assim Fixador Antes de fazer os cachos Porque como Você vai utilizar a temperatura Pode fritar o teu cabelo Algum número E danificar Eu solto um pouquinho Aperto a lavão E mais um cachinho E pronto Então o ideal Se você tem uma festa Pra ir E for utilizar um desses É você Passar Lavar o cabelo Um dia antes Ou até de manhã E passar o óleo Cedo Né Tipo Algumas horas antes Pra ele não tá muito carregado Ó Aqui eu já consegui Ir um pouquinho mais Perto da raiz Pronto Pra ver Aqui Aí eu solto Um pouquinho Aperto a lavão Tá pronto O cachinho O ruim Desse Desse daqui Que eu achei É que se você tiver O cabelo Muito comprido Você não vai conseguir Fazer ele até em cima Vai ter que fazer Os cachos do meio Pra baixo Assim Não vai conseguir Fazer em todo O comprimento Do cabelo Já no Miracurl Você consegue Fazer Independente do tamanho Do cabelo Consegue fazer Ele nele todo O chato ó É que ele enrola o fio todo Apesar de que seja Giratório Tá girando nada Como eu falei Eu não consigo fazer Ele pro outro lado Então vai ficar Pra dentro Assim Eu não gosto Muito desse efeito Eu quero aprender A fazer Pro outro lado Pra lá Pra poder ficar Com o efeito Mais bonito Assim De um Dois Pra trás Como esse aqui Bom É isso Terminei Esse daqui São os cachinhos Feitos com esse Babyliss aqui O Não sei qual O Cur Esse lado aqui Eu fiz Com esse Babyliss aqui E esse aqui Eu fiz Com o Miracurl Vocês podem notar Que esse aqui Feito com O da Babyliss Pro Ele fica mais Firme Os cachos Ficam mais Juntos Mais concentrados Assim Fica bem firme Mesmo Esse daqui Já fica Mais natural Porque Justamente porque Ele não vai Até a raiz E ele Ele acaba Deixando assim Mais leve Mais solto Não sei se dá pra ver A diferença Daí Fica bem pertinho Tá vendo? Então agora Eu vou soltar os cachos Pra vocês verem A diferença Pra eu também ver Porque eu ainda não vi Vou começar Soltando esses daqui Da Babyliss Pro Que já estão mais Frios Soltando assim Com os dedos Mesmo Ou com o pente Mas eu gosto De passar os dedos Pra não tirar Tanto Os cachos E também Não arrebentar Muito o cabelo Gente Sem dúvida Da Babyliss Pro É né Fantástico E fora que É super mais rápido Mais prático É só você colocar O cabelo ali O próprio aparelho Enrola Esse aqui Você tem que ficar Enrolando Mas É um bom investimento Porque Ele é bem barato Então Acho que vale a pena Também né Se você não tem dinheiro Pra comprar O Babyliss Pro Que é mais caro Acho que vale a pena Assim Comprar esse aqui Olha que lindo Os cachos Que ficam Com o Mirror Curl Agora Eu vou tirar Os cachos Desse aqui Eu boto os dedos Assim E vou passando Entre o cabelo E vai caindo um monte Normal né Bom Olhando assim Depois que os cachos São soltos Não dá muita diferença né Não vejo muita diferença Olha Do lado do Babyliss Da Mallory E esse aqui Do lado do Mirror Curl Da Mallory Mirror Curl Mallory Mirror Curl Mallory Mirror Curl Alô Gente Até que depois que passa a mão Ele Aparenta bem né O resultado Igual do Mirror Curl Gostei Gostei Soltou um pouquinho Vou jogar um pouquinho de spray Spray Esse spray aqui De óleo De óleo Bom pessoal É isso Eu acho que realmente Ficou bem parecido Não na hora de eu fazer os cachos Não na hora de eu fazer os cachos Mas na hora de tirar assim Com a mão Desfazer os cachos Eu acho que ficou bem parecido Com o Mirror Curl Tá aprovado Eu realmente Aprovei Assim Claro que Nas primeiras vezes que você faz Alguns ficam Errados Ficam diferentes um do outro O cabelo fica todo para um lado Ou todo para o outro né E aí com o tempo Você vai aprendendo né Como eu falei Essa é a terceira vez Que eu estou fazendo Esses cachos Com esse Baby Lease E assim Agora realmente Eu vi que ele Fica bem parecido Com o Mirror Curl E como eu falei Eu paguei Quarenta e quatro reais Tem uns que são mais caros Mas esse da Mallory Eu paguei Esse da Mallory Isso Mas eu gostei Bastante do efeito E também tem um custo-benefício Maravilhoso Só que Ele dá um pouco mais de trabalho Para você fazer Dar pra você E aí E aí E aí E aí E aí